Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é Gustavo Collin e novamente vamos trazendo mais um vídeo sobre as novidades do Solidworks 2016 E hoje eu vou trazer para vocês um recurso novo que a gente tem no software, que é o chamado recurso roscas Quem aqui nunca perdeu muito tempo modelando uma rosca, fazendo perfil, fazendo curvas, fazendo toda aquela burocracia que a gente tinha para modelar uma rosca no Solidworks Então eles viram essa necessidade e adicionaram um recurso bem bacana que eu vou apresentar para vocês agora Então pessoal, esse recurso de rosca que a gente tem aqui, ele está muito fácil de usar Ele elimina uma série de etapas que a gente tinha para fazer antes, quando a gente queria criar uma rosca modelada aqui no Solid Então com um único recurso aqui, em menos de um minuto, a gente consegue criar uma geometria de roscas modelada aqui dentro do Solidworks Eu tenho esse meu eixo aqui e nessa ponta aqui eu preciso fazer uma rosca Então eu vou dar um zoom aqui para a gente poder ver melhor E a ferramenta lá que está aqui, junto com o assistente de perfuração eu tenho a ferramenta de rosca Certo? Então o primeiro item que eu vou selecionar vai ser uma aresta do meu diâmetro onde eu vou fazer essa rosca Então eu vou selecionar essa aresta aqui O Solidworks reconhece essa geometria e já me dá uma rosca com um dimensional próximo daquele que eu selecionei Que por acaso, não tão por acaso assim, mas é o que eu vou utilizar E eu vou dar uma condição final, eu quero que essa rosca ou ela tenha uma dimensão específica Ou um número de voltas ou até uma seleção que eu vou fazer, que eu quero essa aqui Certo? Se a gente fosse fazer essa rosca na minha peça lá no torno O que acontece? Ela iria terminar aqui e eu não teria uma saída de rosca Minha ferramenta não conseguiria sair ou minha peça não conseguiria entrar onde ela precisa Então eu vou deslocar o início da minha rosca aqui Para que fique na posição que ela consiga terminar na hora de for confeccionar essa peça Então eu vou deslocar 2mm para o outro lado Então ela vai passar... vamos botar 2,5mm aqui para não dar problema Então ela vai passar 2,5mm para fora da seleção e vai conseguir... A minha ferramenta vai conseguir fazer e a minha peça vai encaixar perfeitamente aqui depois Certo? Eu posso ainda, se eu quiser, escolher um local de início Notem que aqui ela está começando no grau zero Eu posso botar, por exemplo, 180 para começar do outro lado Então eu tenho essa versatilidade aqui na ferramenta Posso escolher também se é o rosca esquerda ou a rosca direita Então a ferramenta está bem robusta, está bem bacana de utilizar E é uma ferramenta agora com valores, com dimensões de norma Antes a gente fazia uma rosca modelada lá Mas não ficava, por mais que a gente quisesse, não ficava 100% dentro das especificações Agora não, agora a gente tem uma rosca normalizada Então eu vou dar ok aqui Se não fosse o meu blá blá blá, a gente teria modelado ela mais rápido Mas vocês viram que em poucos cliques a gente conseguiu criar um perfil de rosca modelada aqui no Swordworks Notem que ela ficou com a saída que eu comentei para vocês aqui Então minha ferramenta realmente vai até o final e consegue fazer o perfil sem problemas Como a gente tem um recurso, fica muito mais fácil de fazer qualquer modificação na minha peça Por exemplo, eu vi que eu preciso de um comprimento maior do meu eixo aqui Se eu estivesse na versão anterior, para fazer essa rosca acompanhar qualquer modificação era muito mais complicado Agora não, como ela é um recurso, ela está totalmente linkada com qualquer geometria aqui dentro Então a parametrização na minha peça está muito mais fácil Então se eu editar, por exemplo, o comprimento aqui Notem que a minha rosca vai acompanhar a edição que eu fiz E também, se eu precisar fazer qualquer outro tipo de modificação Vai fazer bem fácil, vai ser muito mais fácil Agora eu vou fazer uma modificação que eu não quero passo 1,5, eu quero passo 3 Que eu vou fazer uma rosca com duas entradas Muito mais fácil, como se trata de um recurso, eu consigo aplicar um padrão desse recurso Então eu vou selecionar aqui a minha rosca Vou dizer que eu quero uma segunda entrada Vou fazer um recurso revolucionado aqui Dizer que eu quero uma segunda entrada E eu consigo, com poucos cliques, criar um padrão de geometria para essa minha rosca Então está bem bacana, é uma ferramenta bem legal Que adicionaram na versão 2016 Mas agora o pessoal vai me perguntar Mas eu vou sair modelando rosca em qualquer peça que eu tiver Ou qualquer parafuso eu vou fazer uma rosca Não é bem assim pessoal Esse recurso foi criado pensando em quem trabalha hoje com peças modeladas Que necessitam de impressão 3D Então o cara que vai fazer um protótipo E utiliza dessa ferramenta que está em crescimento Ele precisa de uma rosca modelada na geometria Para poder imprimir ela em 3D E ela de fato funcionar como deve Então foi pensando mais nessa área que está em crescimento Que a Solid criou esse recurso Então se eu fosse levar essa peça para o detalhamento Essa rosca vai ficar desse jeito que vocês estão vendo aqui Com todos os filetes E a gente sabe que num desenho 2D Esse não é um padrão de indicação de rosca Para facilitar na hora de detalhar O recomendado ainda é utilizar a rosca cosmética lá Então fica muito mais leve E vai trazer para o meu desenho 2D A informação correta Aqui é uma rosca mais estética Para fins de impressão 3D Que nem eu comentei E se eu quiser fazer um modelo renderizado Nessa peça aqui Ela vai aparecer Bem mais bacana do que um eixo liso ali Que não vai indicar a rosca Então tem que tomar cuidado Na hora de fazer uso dessa ferramenta Ela é uma ferramenta boa Mas não é para sair também Em todo o eixo que eu encontrar Vou modelar uma rosca Também não é bem assim E pelo que eu pude perceber Ela é uma ferramenta Ficou bem leve Ela não ficou tão pesada Então o que deu agilidade No meu modelo 3D Então era isso pessoal Mais um vídeo sobre as novidades Do Solidworks 2016 Espero que todos tenham Curtido aí Essa nova ferramenta Peço para vocês acessarem O nosso blog lá O gruporedraw.com.br Nossa página no Facebook Lá curtam nossa página E acessem o nosso canal No YouTube também Lá vocês vão ficar sabendo De todas as novidades E todos os vídeos Que o Grupo Redraw Está gravando para vocês aí Em primeira mão Certo pessoal Até a próxima Falou